Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, apareci depois de muito tempo sem gravar nenhum vídeo pra cá. Eu fiquei mais ou menos oito meses sumida. Sete, oito meses, mais ou menos. Mas eu tenho um motivo, eu tenho uma explicação. Esse ano de 2022 foi um ano muito difícil porque eu fui vestibulando. Eu estudei o ano todo pra fazer o Enem. Eu não tinha tempo de editar vídeo, eu não tinha tempo de gravar. Desde que eu sumi, mas tô tentando voltar, vou tentar voltar agora. Ontem foi a minha última prova do Enem, foi o segundo dia do Enem. Então, assim, eu estou livre, graças a Deus. Agora sim eu posso gravar, vou ter tempo de gravar e editar aqui pra vocês os vídeos. E hoje pra tentar ir voltando à rotina aos poucos, né? Porque esse ano foi difícil, gente. Pensa num ano difícil. Vou arrumar meu quarto junto com vocês. Que, assim, essas duas semanas eu peguei pra estudar mesmo, pra revisar as coisas. E o meu quarto é uma bagunça. E aí eu decidi trazer vocês junto comigo pra arrumar o quarto. Nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, mas como agora eu tô de férias, eu vou tentar trazer mais vídeos assim. Já que eu não trouxe study vlog nem nada esse ano. Eu sei que muita gente que tá aqui veio através das minhas study vlogs. E esse ano eu não gravei nenhum. Eu prometi lá no último vídeo, que foi o vídeo mostrando o material escolar desse ano, que eu traria study vlogs. Mas acabou que eu não trouxe. Gente, eu não tava tendo tempo nenhum de gravar e editar. E eu sabia que se eu gravasse eu não ia editar porque não ia ter tempo. E eu também tava sem celular. Eu troquei de celular já tem pouco tempo. Então por isso que eu fiquei esse tempo sumida. Mas eu vou tentar voltar aos poucos, como eu disse. E hoje eu vou trazer vocês junto comigo pra arrumar meu quarto. Que eu vou mostrar pra vocês agora como é que tá a situação. Essa aqui é a atual situação do meu quarto, ó. Olha como é que tá a cama. Olha a mesa, gente. Olha a penteadeira. A bagunça que tá. O chão. Roupa suja. Maquiagem no chão. Isso aqui é pra mostrar pra vocês a situação que tá. E aí eu vou arrumar junto com vocês. Olha a situação da penteadeira, gente. Olha isso aqui. Meu estojo todo baixado. A penteadeira, a escrivaninha. Olha aqui. Tão de papel. Aqui também. Minha cama. Roupa. Almofada. Cobertor, que eu nunca arrumei a cama hoje. Olha a roupa, gente. Tá numa situação... Tá numa situação, gente, que só Deus na causa. E aí eu vou começar, eu acho, pela penteadeira e escrivaninha. E depois eu vou pra cama. Ah, não. Primeiro eu vou colocar as coisas de cama pra lavar. Minhas fronhas das almofadas. E o lençol da minha cama. Ó, a minha almofada é assim, ó. A almofada da minha cama. E aí tem esse enchimento dentro. Fronha aqui. Eu vou colocar todas pra lavar. Eu vou colocar essas fronhas pra lavar. E isso aqui também. Esse lençol que tá na minha cama agora. Já coloquei minhas roupas de cama pra lavar. Aí agora eu vou começar por aqui. Vou começar tirando essas coisas aqui da penteadeira. E também da escrivaninha. Esse estranho que tá aqui nesse estojo. Olha, eu achei meu estojo todinho. Aí eu vou tirar as canetas que tão nesse estojo, na bolsa. E colocar tudo nesses copinhos. Deixar aqui em cima da penteadeira mesmo. Isso aqui, gente, foi uma bendita prova que eu fiz ontem. Meu Deus do céu. E vamos lá, né? Começar a tirar as coisas aqui da penteadeira. Colocar na cama, tirar. Porque aqui, gente, ó. Essa cestinha mesmo. Tem coisa que não tem necessidade. Tem gente até ter. Tem aqui. Esse shampoo acabou. Esse condicionador também acabou. Tem até a carteirinha do meu cursinho aqui. Que eu não vou usar mais o nome de Jesus, né? Vou tirar as coisas que não tem necessidade. Ficar aqui e passar um paninho molhado pra poder limpar isso aqui. Tchau. 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 Gente, não sei se vocês estão percebendo, mas a minha penteadeira tem um papel. Papel contact. Isso aqui eu fiz pra não sujar o MDF de base, maquiagem. Um bom dia aqui pra quem tá com medo de manchar a penteadeira com base, pô, essas coisas. Eu passei papel contact. É bem baratinho esse papel, gente. Papelagem eu mesmo acho. Aí eu encapei o fundo da penteadeira e as divisórias aqui. Pra não ter... Assim, suja um pouquinho, né? Mas pelo menos não suja o MDF. Mas o papel, ele fica meio encardidinho assim, mas eu não vejo problema. Mas assim, tirei todas as maquiagens. Isso aqui é o que eu coloquei já. E vou pegar as minhas maquiagens e colocar todas aqui. Porque eu fico dividindo entre aqui e o guarda-roupa, né? Mas vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. E a penteadeira acho que já tá bom, gente. Eu passei também o pano aqui, nessa parte aqui da moldura. Tá sem lâmpada. Olha a bagunça atrás, gente. Tá sem lâmpada porque eu ainda não comprei pra colocar. Mas eu vou comprar e quando chegar eu mostro pra vocês. Mas essa parte tá toda limpa. Já passei pano em tudo aqui. Isso tá faltando passar embaixo do vidro mesmo. E agora temos essa parte pra enfrentar. Eu vou não mostrar muito a arma na escrivaninha. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas vamos lá. Aí ficou assim a penteadeira. Se vocês quiserem que eu faça um tour pra vocês, tá? Eu e minha mãe são tantas maquiagens aqui. E se vocês quiserem que eu faça um tour das minhas... Da minha penteadeira e da minha escrivaninha. É só falar que eu vou fazer. E aí Gente, eu não sei o que eu vou fazer com esse tanto de livro. E com esse tanto de papel, gente. Folha. Folha de redação. Olha aqui. Chega e nem abre. Nem abre tanta coisa. Aqui. Também olha a bagunça que tá. Eu não sei o que eu faço mais com tanta coisa de Enem. Eu vou juntar só e colocar de um lado. Porque esse ano que vem eu vou precisar estudar, né? E aí a gente tem tudo aqui. Tem até folha de redação do cursinho. Limpa. Olha o que eu tenho estranho, gente. Mas eu vou arrumando devagarinho. E daqui a pouco a gente termina. Olha o que eu tenho estranho. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui não tem nada. Ai, acho que eu vou dividir essas folhas bem ali, mas depois. E aí ficou assim, ó. Tá mais bonitinho, né, gente, do que tava antes. Tá bem mais arrumado, ó. Tudo bem arrumadinho. Aqui é a tomada da ring light, que você tá ligada. Mas tá ficando assim. Agora vamos pra parte da cama, né, que tá uma derrota. Vocês devem estar sentindo o que é isso aqui, né? É porque a minha cama, gente, tá doendo muito as minhas costas. Aí o que eu fiz, eu peguei um colchão e coloquei aqui em cima. E aí fica parecendo uma cama mesmo, que é bem fininho o colchão. Isso aqui é uma capa que ele tem, mas tá toda rasgada também. Mas eu não durmo em cima dele. Eu durmo em cima do meu lençol, que eu vou passar por cima aqui agora. Mas é porque ele é bem fofinho. E aí é tipo um colchonete, gente, um colchonete. Aí eu pego e coloco isso na minha cama. Porque eu não vou trocar de cama também, né? A cama tá novinha, pra bem que ela dói as minhas costas. Aí eu só coloquei esse colchão em cima pra ficar melhor. E agora eu vou forrar a minha cama. E agora eu vou forrar a minha cama. Olha a diferença que já tá, gente. A cama do início do vídeo. E agora? As plantinhas não estavam ali, elas tinham caído. Aí eu fui e coloquei de novo aquelas ali. E arrumei a cama. Nesse aqui eu tinha colocado o cobertor. Pra forrar, né? Porque tava molhado. Tava na máquina, tava lavando as fronhas e a roupa de cama. Aí eu fui e tirei da máquina. Tá meio molhado ainda. Tá, né? Mas coloquei aí. Não tá tão molhado, né? Tá úmido. E aí eu fui e tirei. Lavou, tirei, coloquei. E tá assim. Olha a diferença que dá, gente. Ó, o quarto tá assim ainda. Mas o guarda-roupa eu terminei de arrumar. Ó. Tudo arrumadinho. Aqui também. E aqui também. Aqui tem os livros, os vestidos, né? Os livros tá aqui. Tem livro aqui. Tem livro lá embaixo também. Assim, gente. Não tá 100%, né? Mas tá bem mais arrumadinho do que como tava antes. E agora o desafio que é limpar esse chão. Ainda tem bastante lixo no chão. E aí agora eu vou juntar esse lixo e limpar o chão, né? Gente, sentei um pouquinho aqui, senão eu vou morrer. As minhas pernas estão tremendo. Sério. Eu nunca vi uma faxina de quarto pra cansar tanto alguém. Mas assim, tá indo, ó. Falta colocar aquelas roupas ali na máquina pra lavar. A cama tá assim e o chão já varri. Pra passar o pano já já com... Jogar água, sabe? E rapar. E limpar o quarto normal. Mas eu tô cansada, viu? Muito cansada. E morrinho de calor. Porque soa demais, gente, né? Eu vou fazer faxina. Até prendi o cabelo aqui. Mas agora a roupa tá finalizada. Como eu mostrei pra vocês. A mesa também. Finalizada a escrivaninha. A penteadeira. Oi? E é isso. Ó. Joguei aqui agora esse negocinho aqui no chão. Esse cheirinho. É isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aí. Joguei no chão. Agora eu vou passar o pano no meu quarto. Eu não vou jogar água porque eu joguei água tem pouco tempo. E assim, não tá tão sujo. É só passar um paninho que fica bom. Ficou assim, gente. A penteadeira, a escrivaninha e a cama. Eu liguei o LED pra colocar no azul, né? Pra ficar mais bonitinho. Mas não tá prestando controle do meu LED. Ai, fica assim, piscando. Eu não gosto. Parece embalada. Eu gosto de uma cor só, mas não tá funcionando. Mas ficou assim o meu quarto. Gostei. Arrumadinho. Não tem nada melhor. Mas foi isso, gente. Tá tudo ali estripiscando aqui. Mas deixa assim, piscando. Mas ficou assim, ó. Tudo bem arrumadinho. As maquiagens. Aqui. Aqui tá meia baguncinha ainda. Porque é muito papel, gente. A cama. O guarda-roupa. E as plantinhas que eu coloquei. E aqui tem os meus quadros. Se vocês nunca viram, eu fiz um tour pelo meu quarto. Bem aqui. Vou deixar aqui nos cards, tá? Eu fiz um tour pelo meu quarto. Lá quando eu reformei. Então se você nunca assistiu, vai lá. Dá uma olhada. E é isso, gente. Chãozinho limpo. Tudo perfeito. Foi isso, gente. Olha quem veio aqui aparecer. Diz oi pro canal, minha filha. Diz que é minha cachorrinha, gente. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificação. Pra você não perder mais um vídeo. Eu vou tentar voltar aos poucos pra cá. Trazendo vídeos pelo menos uma vez por semana. E eu preciso de ajuda de vocês. Pra vocês deixarem ideias de vídeos aqui. Pra eu poder gravar pra vocês. Porque às vezes eu fico sem ideia. Então eu preciso de vocês nessa parte. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.